A dança creu tem que ter a disposição, a dança creu tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é mole não, eu venho te lembrar que são 5 velocidades. A dança creu tem que ter a disposição, a dança creu tem que ter habilidade, eu venho te lembrar que ela não é mole não, eu venho te falar que são 5 velocidades. A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, é assim ó, creu, 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 de novo! Criu, creu, 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.